Vem cá Onde foi? Posso saber por que você está chegando meia hora atrasada? É aqui É aqui o que? Você fica de rolo com esses meninos na escola aqui? Não E todo dia você está chegando atrasada Da próxima vez que você chegar atrasada, olha o que te aguarda Mais pai? Mais pai nada Já no seu quarto agora Saia de lá depois das 6 horas da tarde Mas eu vou ficar a tarde toda Vai, agora E aí E aí Isso são horas de você chegar menina O que eu te falei para você aquele dia? Hein? A próxima vez que você chegasse atrasada, olha o que estava te esperando aqui Entra no seu quarto agora Não Deixa eu explicar, pai Não explicar nada, você tem que respeitar o seu pai Por favor, pai Eu te avisei que a próxima vez que você chegasse atrasada, você ia levar uma surra Não E agora entra no seu quarto agora Não quero Vai Vai Não vai, por favor, não me bate Vai agora Vai Eu estou mandando E amanhã menina Eu vou te buscar na escola, tá? Quero ver você ficar de namorico E ai de tu Se chegar atrasada de novo mais uma vez A respeito da seu pai Boa tarde Oi Oi, pois não Posso te ajudar? Então, eu vim aqui agradecer A tua filha A minha filha? A Emanuela? Sim, ela é o nome, moço Esses dias eu estava na praça sentada chorando E veio conversar comigo quando estava tudo bem Sabe, falou de Deus Foi lindo E eu posso te dizer Eu fui curada aquele dia Moço, você não tem noção O que Deus fez na minha vida Através da vida dela Ela Eu fui curada nesse dia, sabe? Estava muito triste mesmo Angustiada E uma menina tão novinha Sabe? Então, assim Parabéns pela filha que você tem Que Deus continue te abençoando E abençoando muito a vida dela Tá Você está falando da Emanuela Tem certeza? Tem, moço Absoluta Você deve ser um ótimo pai mesmo E sabe me dizer Que hora que ela está evangelizando esse pessoal aí? É depois da escola Depois da escola? Isso Mas depois de mim Ela ficou com outras pessoas, sabe? Eu vi já várias vezes Já ela evangelizando É algo assim Muito tremendo mesmo Sabe? Especial E você deve ser um ótimo pai Para ela ser dessa maneira Então parabéns, sabe? Continue cuidando muito bem Dessa joia que você tem, viu? Agora está entendendo então Tá bom, obrigado Mas eu aviso ela Para você ver pessoalmente E agradecer ela, tá bom? Então, tá bom Então, por Deus que abençoe, tá? Oi, ela vindo lá Oi, princesa Oi Eu estava te ficando orando Tudo bem? Oi, você E você? E falar para o seu pai Na joia que ele tem Oi, filha Oi, filha Chegou a meio dia, hein? Chegou a gente Tá bom Tchau 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 Tchau, moço Deus te abençoe Tchau 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 Oi, filha Posso entrar? Pai, hoje eu cheguei no horário certo Eu sei, filha Vem cá Levanta Não, pai, não me bate Vem, filha Não vou te bater Não precisa ter medo Eu não vou te bater Quero só conversar com você Filha Me perdoa Não precisa ter medo do pai Me perdoa por ter te batido daquela forma Ter judiado de você Eu não sabia que você estava saindo da escola Para evangelizar as pessoas Muito pelo contrário Eu achava que você estava aprontando Eu sou um bom pai Eu sou um exemplo de pai Eu não sabia, filha Que você estava saindo da escola Para evangelizar aquelas pessoas Eu achava que você estava aprontando Namorando Era totalmente o contrário Filho, eu peço que você Perdoa o pai O pai não vai mais te bater Nem te machucar Não sei E se você pode me perdoar É, pai Eu tentei te explicar Eu não ficava de namorico por aí É que eu uso muito a voz de Deus E ele me fala Para falar com as pessoas Você me perdoa, filha Tudo bem, pai? Tudo bem, pai? Eu te perdoo Eu te perdoo sim, pai Tudo bem Se for para você sair e evangelizar mais pessoas assim, minha filha Pode chegar a hora que você quiser Mas perdoa o pai O pai nunca mais vai te bater, minha filha Não, pai É só a hora que Deus manda Tá bom, minha filha Eu te amo Eu também te amo, pai Desculpa, meu Eu também te amo